olha aqui gente eu peguei um piauzão meu filho pegou outro vou mostrar pra vocês aqui não deixa ele soltar ali não solta solta o piauzão que meu filho pegou o bicho é bruto pra pegar cansa ele cansa ele tem que cansar deixa ele cansar meu filho meu filho é profissional não tem que cansar oi olha lá olha o piauzão ele nunca pegou aí o piauzão o meu é maior gente acho que eu peguei a maior cansa ele Gabriel para nós ir embora logo olha o piauzão gente ele é grande deixa eu tirar ele Gabriel ele não é pequeno não quer ver olha o piau o piau o piau uuuh que mutreco rapaz que mutreco de piau rapaz que mutreco olha o mutreco olha aí gente olha esse mutreco olha o piau olha aqui mostra aqui mostra aqui ai meu filho pegou que mutreco você tá doido pra pegar um Gabriel aí segura aí tira isso aí que o peixe é seu segura aí aí meu filho você é profissional mesmo era um dedo só que é um dourado né rapaz esse aí é bruto hein esse é profissional esse é meu filho hein meu filhotão tira aí meu filho tira ele aqui não vai perder ele aqui ó tira ele aqui senão ele vai perder ele ele vai perder ele aí olha aí rapaz que mutreco isso que eu vou fazer isso pra você gente inscreve meu canal Um Matuto na Cidade Grande olha aí deixa eu ver aqui de perto do bichão olha dá quase um opa dá um quilo já hein dá um quilo já esse aí é graúdo hein e aí gente ó ou é isso aí gente isso aí bora aí sim hein então é isso aí pessoal pra todos com Deus aí